Eu fico impressionado com o que você me causa Muito embasbacado com o que a gente tem E a regra é clara, feito o sol que sempre no céu paira Estou aqui e admiti, estado de calamidade Preciso dessas sete cores pra mim Se acaso desapontares, você pode até me corrigir Mas nós merecemos o sol também de acrescentar sentido nessa vida De sonho pra seguir, iluminar Fazer do amor nosso raio solar Fazer do amor Fazer do amor Fazer do amor